Era Santos e Palmeiras, eu tava no Santos, 94, time do Palmeiras, da Parmalat, Cafu, Roberto Carlos, Antônio Carlos e Kleber, Mazinho, Rincon, César Sampaio, Edmundo, Edilson e Evair, ainda tinha o Edmundo, pô, 25 minutos no primeiro tempo, mas parecia que a gente tava jogando numa ladeira, mas... Altitude de... Nós não conseguíamos sair da grande área, cara. Um bombardeio generalizado, foi no Pacaembu esse jogo, né? E aí, em determinado momento do jogo, foi o escanteio, acho que eles tiveram uns 30 escanteios, né? Nessa partida. E um dos nossos jogadores, que eu não vou citar o nome dele, por questão até de... Preservar. É, preservar, hoje em dia você não pode falar isso. Ele ficou no pau da trave ali, e o... Acho que foi o Edmundo, foi bater o escanteio, aí ele olhou pra trás, assim, pra todo mundo, ele falou assim, rapaziada, vamos deixar esses caras fazerem o gol, pra ver se eles aliviam um pouco, né? E aí, pô, foi um riso geral dentro. Pô, você imagina, jogando. Não, na pressão do caralho. Pô, até os caras do Palmeiras riram, sabe? E, lógico, que não saiu o gol, né, cara? Foi uma forma dele... Fala aí, rapaz, vamos embora, porque ele foi tão ansioso, vamos deixar os caras fazerem esse gol pra ver se eles dão uma amansada. Isso aí foi uma coisa que eu achei que, pô, aconteceu. Foi maravilhoso, né? Hoje eu posso contar, porque já fazem praticamente aí 30 anos, não é isso? 30 anos. Então, foi bem bacana. Esse jogo, só pra não ficar uma polêmica aí, né, de venda de jogo e tudo, né? Foi um a um o jogo, tá? Pô, seguraram ainda um a um. Seguraram, pô. Depois disso, acho que deu uma amantimada. E fora do Brasil, fora do Brasil, assim, eu já passei várias coisas, assim, que realmente foram muito diferentes na minha vida como profissional do futebol, como atleta. E como treinador também. Na China, eu era treinador de uma equipe chamada Zhejiang Itan, né? Um certo dia eu tava dando treino e é muito difícil chover na China, né? É muito difícil. É? É. Fica nublado pela poluição, mas não chove. É difícil chover. Principalmente na cidade que eu morava. E um determinado dia eu tava dando um treino e começou a chover muito. Do nada caiu uma tempestade, né? Mas era uma chuva tranquila. Não era... Pra ali era uma tempestade. Mas era uma chuva que aqui no Brasil agarou, a chover, né? E eu vi que os jogadores ficaram desesperados. Eu falei... Pô, e os caras me olhando e eu... O que que foi? Aí o capitão, Maurício. Coate, vai todo mundo pro vestiário. Eu falei... Pô, mas por quê? Aí saiu todo o chinês, saiu correndo pro vestiário, né? Ficou minha comissão técnica ali. E eu, a rapaziada aqui do staff ali... Os caras, o que que foi que aconteceu? Eu falei, não sei, rapaz. O capitão falou comigo que todo mundo tem que correr pro vestiário, né? Aí acabou ali. A gente não entendeu nada. Fomos pro vestiário. Entramos, né? E o capitão veio. Falou, mister, aqui, a gente, quando pega chuva, a gente fica resfriado. Falei... Eu olhei pra ele e falei, pô, esse cara tá... Tá de sacanagem comigo, né? Aí como a gente tá em outro país e tudo, nós temos que ter um certo cuidado, né? Eu falei, não, beleza, né? Não entendi. Eu falei, pô, tá tranquilo. Se vocês acham que vão ficar resfriados, né? Aí eu acalmei também, entendi a situação. No outro dia, chegaram sete com resfriado. Sério, pô? Eu quase perdi o time pro próximo jogo, né? E era uma situação real mesmo. Eles têm muita dificuldade quando chovem. Eles ficam gripados, eles não têm imunidade deles realmente. Talvez por causa do clima. Eu não sei o que que é, rapaz. Mas eu sei que quando ameaçava chover... Corre, rapaziada. Acabou o tempo. Então não tem jogo. E não tinha isso. Aprendeu, né? Com a vivência lá e com essa experiência. Foi uma coisa que aconteceu que eu achei... É. Tchau.